Música Muito boa tarde meu povo Tarradás, estamos de volta, Luiz Eduardo por cá, por aqui Estamos aqui no meu Maranhão, vamos chegando em mais um município maranhense Na região aqui do Vale do Itapecuru Vou mostrar pra vocês o município de Presidente Vargas Meu Maranhão, galera que tá chegando agora ainda não é inscrito no canal, convido vocês a se inscrever no canal É só clicar no nome inscrever-se, o nomezinho vermelho aí Não paga nada galera, é de graça, só pra ajudar o canal a continuar a crescer Beleza? Ativa o sininho de notificações caso você queira assistir os novos vídeos Estamos chegando aqui em Presidente Vargas Um balneário aí galera, balneáriozinho aqui à direita Balneário Timbaúba Timbaúba, Polícia Militar tá aqui à esquerda Balneário Timbaúba, aqui tem uma praçazinha de eventos né Balneário o que? Orestes Lima Timbaúba é o nome do bar ali né É Balneário Orestes Lima Nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua permissão, estamos chegando aqui em mais município A gente tá mostrando pro nosso povo Pra galera que curte né, o conteúdo dos nossos vídeos Pessoal que foi embora também né, pra outros estados, tá matando a saudade da terrinha Quem não conhece, tá conhecendo o município Presidente Vargas aqui do meu Maranhão Que Deus abençoe essa terra né, e todos os seus moradores Vamos por aqui pra na principal né, onde deu pra ver o nome ali Falou para Cleonice Ferreira de Raposa Maranhão Já trabalhei aqui também com a Carreta da Mulher, há algum tempo atrás Foi muito bom a ação que a gente teve aqui Falou especial pra Dona Maria Belzaí Maranhense de Caxias, mora em Brasília Todos os municípios né, a gente era muito bem recebido né, antigamente galera Na época da Carreta, acho que até hoje também Eu vi que a RA muito quinta lá né Henrique Já estão voltando de novo a visitar os municípios maranhenses Inclusive Henrique tá mandando uns vídeos pra mim aí de alguns municípios Eu vou tá postando no canal Presidente Vargas, ali ó, o tanto de Jussara quem ali galera Ali na frente Aqui é a região da Jussara aqui Aí galera, a pracinha da igreja né Eu amo Presidente Vargas Falou pra Dona Rita e seu Edmar Boa Vista Roraima Bem bonitinha a praça aí Tá ali a igreja né Vamos subindo aqui a avenida Mostrar um pouquinho de Presidente Vargas aqui pra vocês Presidente Vargas fica no pé do morro Vamos até o final da avenida principal aqui do começo E aí depois a gente volta Beleza galera, só pra vocês estarem conhecendo Ele tá matando a saudade da terra né Pra quem não conhece, tá conhecendo Pra quem já morou aqui né Tá revendo novamente seu município Olha as palmeiras aí Luquinha Acho que é palmeira colonial cara Acho que essa aí é a punial mesmo É E aquela outra aqui tem né Os rabisco é imperial né Acho que é assim Deixa a população aí de Presidente Vargas galera Pra vocês estarem vendo quantos mil habitantes tá tendo né Já tem Presidente Vargas né Hotel C Tá clara Tá pegando clara aí tá Aqui Tá né Tá que me ligaram Delegacia de Polícia Civil De Presidente Vargas Aí mais uma pracinha bem bonitinha rapaz Olha Dá que não voltar Eu acho que ali já fica estreito pra nós Aqui dá pra gente retornar de boa Quando vocês olharam o caminhão da saúde galera Chegando no município Vocês já sabem que é lento né Opa Bom então quando eu chegar no meu carro mesmo né Mas geralmente quando eu começar aí no meu carro Eu vou tá avisando aí a galera Pra gente fazer uma parceria Acho que não sei se os municípios pertinho Dá pra mim ir no meu carro Mas Municípios mais distantes Eu vou ter que ir de ônibus mesmo E fazer parceria com a galera do município Pra poder eu tá filmando né Fora os municípios Que Henrique vai me mandar os ricos também Estamos voltando Mostrando aqui um pouquinho de Presidente Vargas Meu Maranhão Presidente Vargas aqui tem um balneário bacana também aqui Sem ser esse que tá aqui na entrada da cidade Tem outro no povoado aqui Uma vez eu fui também Muito bom Frigorífico boi gordo Hoje tá aí rapaziada Vídeo atualizado aí né Tô no mês de junho de 2021 Galera Tá revendo seu município né E agora nós vamos voltar Mas a gente marca pequenininha Mas bem aconchegante Bem tranquila né Merda que tchau que ziva Vídeo atualizado aqui tem um balneário bacana Meu amigo Josias Costa Rodrigues Josias que tá lá em São Bento Tocantins Vamos dar aula pra meu amigo Jonathan Carlos John John lá da saúde né Jonathan que tá sempre ajudando a gente aí né Consegue aí os exames pra nós Jonathan um cara abençoado Abraço pra ti meu brother Abraço pro meu amigo Thiago né Thiago lá da Master Truck Logo logo tamo fazendo a parceria aí com o Thiago né Desde já já vou divulgando né Master Truck É isso mesmo É Master Center Acho que é Master Truck E vamos que vamos Valeu galera Fiquem todos com Deus Mais um vídeo Muito obrigado por nos assistirem Não esqueça de deixar o like no vídeo Valeu um abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau